Eu estou na Feira da Madrugada, Circuito de Compra, aqui no Braz, em São Paulo. Eu vou te revelar um fabricante, fornecedor, distribuidor de roupas a partir de R$ 10,00. Vestido longo, por R$ 35,00. E vestido curto, por R$ 25,00. Quer conferir? Vem! Você não entendeu errado, é segundo andar da Feira da Madrugada, Circuito de Compra, em frente à Praça de Alimentação. Não tem erro, é Tony do Braz, o maior distribuidor de roupas aqui do Braz, que abastece o Braz e o Brasil. Para essa oportunidade, não deixe de me seguir. Me segue aqui, arroba Cacá do Braz, para você ter todas as oportunidades que eu trago diariamente, desde as 6 da manhã até o anoitecer. Então já corre para o meu Instagram e me siga lá, Cacá do Braz. Vamos para um paredão de mais de 50 modelos de cropped, pagando R$ 10,00. Vem comigo. Vestido longo, vestido longo eu tenho no tecido duna, ó. Vestido longo eu tenho no tecido duna, em vários modelos, em várias cores, são mais de 10 cores, você vai pagar R$ 35,00 qualquer modelo desse de vestido longo. Eu tenho esses modelos assim, eu tenho com alça, eu tenho sem alça, eu tenho com alça com babado, eu tenho 3 maria, eu tenho com bojo, eu tenho sem bojo. Gente, um vestido desse você revende a R$ 90,00 pagando R$ 35,00. Lembrando que é um tamanho único que veste aí a numeração até o 44. É isso mesmo, quer mais novidades? Vem. Eu tenho em vários tecidos e o nosso catálogo está bem recheado. Esse, por exemplo, é no tecido pipoca. Ele tem elastex na parte de trás, ele tem elastex na parte de trás. Olha esse vestido com uma fenda, por apenas R$ 35,00. Aqui, qualquer modelo de vestido longo, você vai pagar R$ 35,00. Esses modelos aqui, por exemplo, ele tem elastex aqui no colo. Gente, olha cada vestido bonito, inclusive um branco, o macacão. Macacão já está acabando. Aí eu tenho esse modelo aqui, esse modelo, por exemplo, com esse drapeado no colo, ele acompanha bojo, tem elastex na parte de trás. Qualquer modelo de vestido longo, R$ 35,00. Vem. Os nossos modelos vestem até a numeração até o GG. Olha, inclusive esse modelo, ombro a ombro, com manga, elastex na parte de trás. Todas as peças têm riqueza de detalhe no tecido nobre, tecido duno, um dos tecidos mais vendidos. Além de liso, olha a variedade de vestido estampado. Gente, dá uma olhada nesse modelinho por R$ 35,00. Vem pra cá, só pra vocês terem inspiração e saber como fica esse vestido no corpo. Ó, esse aqui é com alça ajustável 3 Maria na cor vermelha. Eu tenho esse modelo com amarração no colo. Esse modelo acompanha bojo 3 Maria. Olha esse outro modelo com ajuste na alça, tem fenda nas laterais. Esse modelo é um ombro a ombro, ombro ciganinha, com elastex na cintura, uma Maria só. Olha esse modelo no plinçado. Gente, R$ 35,00. Inclusive, moda cristã, meia manga, manga 3 quartos, no tecido duna, em várias cores. Você vai pagar R$ 35,00. É muito barato, vem. Acharam barato? Eu tenho mais barato ainda, já pensou? Calça pantalona no tecido duna, R$ 25,00. Brasil, é muito barato. Você de qualquer região, norte, nordeste, faça seu pedido aqui. R$ 25,00, 4%. Eu tenho esse outro modelo aqui, com botão encapado e bolso por R$ 35,00. Esses outros modelos também tem bolso, você vai pagar R$ 25,00. Eu tenho lisa e estampada em vários tecidos, inclusive esta daqui, no zebrado, por R$ 25,00. O macacão longo, no tecido duna, com bolso, tem lastex na parte de trás, tem manguinha princesa, por R$ 35,00. É muito barato. Vem para cá, para as pantalonas, pantalonas, você vai pagar apenas R$ 25,00. E onde estamos localizados, eu vou falar mais uma vez, em frente à praça de alimentação, no segundo andar do circuito de compra, Feira da Madrugada, aqui no Braz, em São Paulo. Vem. Modelos de vestido curto. Eu tenho no tecido pipoca, eu tenho no tecido duna, eu tenho no crepinho, qualquer modelinho. E temos macaquinho também, R$ 25,00, R$ 4,00 por R$ 100,00. Gente, olha a variedade, tenho até no tecido, malha esponja, esses aqui do Neon, por R$ 25,00 também. Você quer ele estampado? Olha esse modelinho aqui estampado, por R$ 25,00. É muito barato, são quatro vestidos por R$ 100,00. Dá uma olhada nesse outro modelo aqui, por R$ 25,00. Achou barato? Eu tenho peças aqui, a partir de R$ 10,00. Vem. Os croptzinhos, você vai pagar R$ 15,00, os de manga. Eu tenho com zíper, eu tenho com trançado, eu tenho com drapeado, eu tenho na malha esponja, eu tenho no suplex. Gente, R$ 15,00 para você revender a R$ 45,00. Achou barato? Eu tenho um bode, olha, qualquer bode desse modelo, no canelado, no suplex, você vai pagar R$ 10,00. Só o rendado, você vai pagar R$ 15,00. É muito barato, por R$ 15,00 e por R$ 10,00. Agora, quer festival de R$ 10,00? Vem pra cá. Esse paredão, por exemplo, gente, tem mais de 50 modelos de cropped. No crepinho, no viscolinho, no siquê, no suplex. Tudo isso é cropped por R$ 10,00 para você revender a R$ 25,00, vendendo barato. Você pode até revender no atacado R$ 4,00 por R$ 100,00. Mas só que aqui você paga R$ 10,00 em qualquer modelo desse. Gente, é barato demais. Dá uma olhada na variedade de cropped que eu tenho por apenas R$ 10,00. R$ 10,00, Brasil. Qualquer modelo de cropped desse, você vai pagar R$ 10,00. Esse modelinho assim, de manga, você vai pagar R$ 15,00. Temos saídas, olha as saídas. Essas saídas estão no preço excelente. Então, consulte o nosso vendedor. Enviamos para todo o Brasil e o pedido mínimo é a partir de 20 peças apenas. Pode ser variado. Se você quer no alto atacado, 100 peças, 200 peças, pode fazer o seu pedido também. E olha, chega a mercadoria toda semana para você aí abastecer o estoque da sua loja e não deixar o seu cliente na mão. Como faz para fazer o seu pedido? Fazendo o seu pedido, faça o seu pagamento. Enviamos ônibus, correio e transportadora. Pedido mínimo a partir de 20 peças. Pode ser variadas ou você pode levar peças de um único modelo também. A partir de 20 peças, Brasil, pode pedir. Forma de pagamento, para quem não é de São Paulo, Pix e Dinheiro, tá? Pix e aqui na loja presencialmente, Pix e Dinheiro. Não deixe de seguir os meus grupos, é só digitar aqui, eu quero. Eu vou te enviar o link dos grupos para você participar e comprar com segurança. Beijos e próximo vídeo.